A corrida à liderança do Partido Conservador do Canadá está a aquecer. Depois de Pierre Poilievre, também Leslie Lewis e Roman Baber anunciaram as suas candidaturas. Leslie Lewis ficou em terceiro lugar nas eleições internas de 2020. Na corrida desse ano, a ex-advogada de Bay Street teve forte apoio dos membros mais conservadores do partido e dos do Oeste do Canadá. Leslie foi eleita deputada no outono passado no Distrito Eleitoral de Haldimand, Norfolk, no sudoeste rural de Ontário. Já Roman Baber é um deputado independente em Ontário. Foi expulso por Doug Ford da bancada conservadora progressiva por se ter mostrado contra as paralisações pandémicas em janeiro de 2021. Beber manifesta orgulho por ser alegadamente o primeiro candidato na corrida a contrariar os confinamentos. Pierre Poilievre, por sua vez, é um deputado de longa data da área de Oroa. O político de 42 anos foi o primeiro a anunciar a candidatura a esta corrida conservadora há quase um mês. Já começou a angariar fundos e a realizar eventos. A suspensão do Imposto Federal sobre o Carbono é a sua principal bandeira. Os demais candidatos têm até 19 de abril para declararem a sua intenção de concorrer e até 3 de junho para inscreverem novos membros aptos a concorrer. O próximo líder do Partido Conservador será anunciado a 10 de setembro.